Ah, é? Mentira que tu esqueceu o aniversário da tua mulher. Esqueci mesmo. Mentira, você tá de sacanagem. Ah, cara, é por isso que ela tava... Por isso que ela tava triste hoje, mal, que eu mudei. O que que tá acontecendo? Aí eu falei, pô, cara, é aniversário dela. Fala o pé. Ele tá em off, ele tem que te levar pra comer em algum lugar hoje. Quando ele dá o jeito dele, fazer empréstimos. Ah, não fazia um negócio hoje. Eu não sabia mesmo não, cara. Por isso que ela não ia ser triste assim, pô, calado, sem fazer nada. Um ano de aniversário, deve fazer nada. Dia internacional pra mulher, cara. Pra tu fazer o café da mãe levar na cama, cara. Cadê o romantismo pra ter? Aí você me complica, cara. Que romantismo? É esse aí? Não tem? Nem espera, né? Nem expectativa. Você é mãe e você é mulher ao mesmo tempo? O dele? Mãe e mulher, né? Mãe e mulher. Filmaker. Filmaker? Filmaker também, né? Não, na hora de filmar ele te dá esporro, né? Esse amor aqui não tá bom não. A gente tá aqui, vem cá, faz isso aqui. É porque na hora de ângulo ele entende, né? Agora na hora de te dar parabéns ele não entende, né? Pô, pelo amor de Deus, vai tomar rita por causa disso. É, realmente. Ó galera, eu esqueci realmente hoje. Ah, vai dizer que você não esquece tão bem do aniversário da sua mulher. Ainda vai, eu vou começar por ficar com desculpa ainda ou fazer desculpa, perdão? Não, agora sim. Olha só, pode ter, ela vai se retratar aqui com a mulher dele perante todos vocês, tá gente? Pode ir pra foto. Eu vou pedir desculpa. Isso. Desculpa e não vai em alguma coisa hoje. Isso aí. Sei que eu não posso, mas eu vou te dar valor. Eu não sabia. Nem pra você falar assim, não, vou levar ela num lugar da hora hoje. Sim, não. Não, não vai em alguma coisa hoje. Não, tem que levar. Não, eu não conheço nada aqui. Já pede na rua Goiás, que lá na Goiás qualquer coisinha é tipo, a água é nove, dez reais. Caralho. Aqui é caro, viu? Tá maluco, mano. Meu bolso chora por isso. Você é louco? Você é doido ou não? Eu tô de boa pra vocês. Pô, quase morri na ladeira ali, cara. Pensei que eu ia morrer, mano. O braço tava saindo pela boca. Rapaziada, a gente tá chegando aqui na casa do Pantera. E eu vim de motoca, mas larguei lá no CT. Porque eu pensei, ah, o Pantera falou que é na rua de trás. E ele vai a pé. Só que é longe pra caramba, mano. 150 metros, ó. Antes de vocês falarem que o carro não aguenta nada, eu tô zero carbo, tá? Já ia falar. Ele vem no caminho todo reclamando. Cara, eu tô zero carbo, eu não aguento isso não. Então, aí. Agora entendi porque o Pantera tem a ponturrilha grossa, as pernas grossas. Subir nesse morro aí, cinco vezes, sete vezes no dia. E por isso que ele disse que tá em off e tá seco aí. É isso aí. Esse carro de todo dia. Cadê o... Cadê ele? Você faz cardio na academia lá não, né? Fih, de manhã e depois subir nessa ladeira aí. Com certeza. O carro, imagina. O certo é ele descer pra ir pra academia. E depois voltar. Chega na frente do Ironberg e fala, ó, cardio feito, deixa eu voltar agora. Se esquecer alguma coisa em casa, tu nem volta em casa mais. Eu não volto aí não. Eu tô voltando pra quê, velho? Coisa de doido. O ruim é subir depois do trem de perna com o mestre, né, cara? Que você... é uma hora só pra chegar em casa. Ele é igual Homem-Aranha, ó, andando assim. Não, bota a mão no chão. Deixa eu te falar. Já se adaptou já? Novo local, nova moradia. O negócio só é a zoada, né, dos carros. Só ficava tranquilo, mas... O senhor tinha endereço aqui é melhor pra você agora? Sim, cara. Totalmente. É isso. Por isso que é melhor, cara. Porque eu tava longe, tinha que deslocar. Tava gastando duas horas. Foi, o quê? Foi 20 dias gastando duas horas. Ah, demais. Gastando um monte de dinheirão, né, cara? Uma bolada boa. Indo e vindo, ó. Não, mas agora, tipo assim, agora é só vida de atleta mesmo pra você, né? Fazer os trabalhos que tem que ser feito. Botou, descansou, comeu, gravou. E é isso, cara. E aí, a gente pode ir lá conhecer pra casa? Vamos agora, pô. Você veio andando mesmo? Ei, ó. Ó, só pra você ver. Só pra você ter ideia. A chave da moto tá aqui. Ele ainda falou assim. Será que ninguém empresta um capacete? Eu falei, mano, pra andar, levar você tem que ser de caçamba. Imagina, olha o tamanho desse cara na garupa, velho. Você tá assustado. Ainda não. Acho que o povo se assustou ouvindo. Esse ano vem, hein? Esse ano vem. Fim. Tem certeza que vem, cara. Fim. Pode ter certeza que vem. Não é brincadeira que os caras te chamam de Rony Coleman, não. Não, mas é grande mesmo. Mas também trabalhando que nem maluco, né, pai? Você é doido. Dois carros e dois treinos ali. Zero carro. Tá maluco. Aí o povo fica assustado lá. O povo olha lá. É. Aquele sal gelado. Aqui, ó. Sal do Himalaia. Vamos lá, conhecer. Bora. A residência. E aí, irmão. Que boa? Depois tirou uma foto. A vizinhança do Pantera já conhece a galera. Caralho, é o Pantera que tá morando aqui do lado. Não, mas tu viu que ele falou o Carlão, ele não falou o Pantera? Não. É. Ele falou o Carlão. Ele falou o Pantera? Nada a ver, cara. Desculpa. Eu acho que o Carlão tá certo. Não, agora eu fui com o Carlão. Mas antes... Não, é. O Carlão. Tá gravado. Na próxima. Mané, até pra chegar na casa dele é mais um cargo no corredor, cara. Não, um corredor. Dá pra tu fazer passada aqui, não dá? O Google Lato tem que botar essa distância aqui, ó. Tia, pô. É 850 na Léa. Tem que sair aqui, velho. É, não tem? Tem que sair. Ô, de casa. Tem café? Arroz? Sem sal? Arroz. Mas não tá sem cargo? Zero cargo? Tem tilapê aí, Pantera? Não. Tilapê é só uma organização pra mim, cara. Ah, então tá bom. Você tem que trazer de casa, porque aí também... Ai... Minha bolsa não é menor. Tá bom. Vamos chegar aí. Minha casa, né? Minha nova casa aí. Infelizmente não tem cadeira... Ainda. 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 Seja por isso. Seja por isso. Seja por isso. Seja por isso. E aí vocês vão conhecer minha nova residência. Aqui é todo mundo de casa. E tio ficava lá perto dos açudes, sentando, caçando ranho. Eu ficava sentado lá na rua lá de casa. Então, você também ficava lá em Salvador sentado olhando por nada, né? Comendo água. Comendo mato mesmo. Comendo um... 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 Um muu e cinco. E o curi? Um licuri, isso aí... É... É... Sempre pelo cubo licuri, hein? Isso é doido! Tirava lá do cubo. Agora, esses dias eu cheguei aqui em Santo André, e aí o cara tava vendendo cajá, aí eu falei, mano, quanto é o cajá? Mas é cajá, é louca, cajá normal, aí eu falei, quanto é o cajá? Ele falou, não é cajá não, é umbu, eu falei, não, isso aqui é cajá, ele falou, não, é umbu, é uma fruta lá do Nordeste, eu falei, cara, e tem uns que vêm de seriguela se passando como se fosse umbu, aí não, porque o cajá aparece, aí eu mordi aqui e falei, cara, é cajá, ele falou, não, é umbu, eu falei, não, tá bom, eu vou levar, mas é cajá, Caraca, a diferença de consistência é absurda, não, o cajá é comprido, né, o cajá também é mais grosso, a casca dele é grossa, o caroço é grosso, tem até umas espinhas nela, né, é, tem umas espinhas, então, na hora que eu olhei assim, eu falei, não, não, é cajá, aí tem que filmar uma hora pra galera saber que é isso, aí, a diferença aí, você que eu vou colocar aqui, como é que tu conhece aí as coisas, você é do Rio? Foi, 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 foi invejoso, foi, mora, porque a gente nasceu lá, minha mãe de lá é legal, ah, tá, mas sim, minha mãe de lá é legal, mas fala, como tá as coisas, tipo, como o off, como é que tá, os preparativos, o off agora vai bater certo, esse é o bastante em casa, aqui, né, rápido, não dá diferença absurda, é só voltar a comer bem, né, cara, só voltar a comer bem, realmente, aí, é rapidinho, foi rapidinho a evolução, só limpa, só limpa, sem refite, sem nada, o coach não liberou refite pra mim, tá com o Diogo, né, isso, aí a gente vai, porque a gente já vai, já tem data, já, porque tinha, prospeito, que é o segundo semestre, né, primeiro, primeiro aqui, é, ainda primeiro, é junho, é bairro, é, 3 de junho, lá na Bahia, Ih, que maneiro, mano, é, sabe quem é da Bahia, ganhou lá, o Falcão, pô, e eu acredito que ele vai, foi lá que tudo aconteceu com o Falcão, foi lá que eu apresentei o Falcão Pai na Lera, foi, pô, Eu tava lá na competição e aí tava comentando e eu vi o Falcão e falei, caramba, que cara incrível. Aí o Renato sentou do meu lado e aí eu fui e falei, Renato, tem um cara muito bom aqui. Aí o Renato falou, sério, você tem o Insta dele? Eu falei, não, não tem o Insta, eu só vi ele aqui, mas vou puxar aqui na live e te mostra. Aí mostrei e falou, caramba, o cara é bom e tal. Aí eu falei, olha o cara lá. Aí o Renato já falou, Maurício, grava aí. Aí foi, já foram gravar. Mas ele ganhou esse campeonato também? Ganhou, ganhou. Então pra mim tinha sido a primeira vez que ele ganhou, tinha sido agora. Na verdade ele ganhou os três overalls na cidade. Só são os três overalls que montou e provavelmente ele vai estar lá também. É isso aí, claro. E vai dar para a família toda vir, né, cara? Então vamos brigar pelo overall, viu, Falcão? Tamo junto. É, mas agora mudando de assunto rapidinho, a gente ficou sabendo que hoje tem um aniversário antes de hoje, né? A gente ficou sabendo que tem um aniversário antes de hoje. Ô, senhora Pantera, fica do lado do seu marido aí, ou senhora Pantera? Ô, caramba. Isso aí fica aí. O mínimo que a gente pode fazer é cantar um parabéns, pessoal. Parabéns pra você, dessa barata querida. Dens as felicidades, muitos anos de vida. Corta pra cara, quer matar o Pantera? Eu queria esquecer que aniversário. Não, mas tem presente, restaurante chique. Tá doido? Né? Esqueça tudo. Eu esqueci mesmo, mano. É difícil, né? Vai dizer que você não esqueceu o aniversário de sua mulher? Não. Já. Eu me lixo. Você é louco. Ele esquece todo o ano. Mas não sou isso, ele deve esquecer um montão de coisas. Não tem problema com o Halleim assim, negócio não, né, Pantera? Não, nunca. Sei lá, acho que é muita coisa na minha cabeça. Acho que vai esquecer. Na próxima, não vai esquecer, não. A mulher, ela consegue cozinhar, lavar roupa, fazer um montão de coisas no mesmo tempo. O homem se fala pra ele fritar um ovo, ovo queimou porque ele esqueceu. Não, e pela reunião da Adapto Gen, ela é a esposa, a mãe, film maker, empresária. Empresária. Que quando eu percebi lá. Se controla, entendeu? Ele vai muito na emoção, ela tá ali na razão pra segurar. Na cama, na cama. E aí, você sabe que todo mundo fit também entrou pro mundo fit também? Tamo aí. Dieta, treino, cardio, vai rolar com a GF, vai rolar com a GF. E aí sim, agora sim. Agora eu vai, eu vai. Eu vou te falar, na questão de vida do atleta, quando tem uma mulher que nem ela, sua companheira, que te ajuda, meu irmão, isso se reflete na sua vida e no palco. Porque se não tiver, você pega os atletas aí de ponta que são bem-sucedidos, Brandão, você pega um Rossi, você pega uns caras desses, a mulher do cara tá ali integralmente com ele. É a base. Se o cara não tiver, porque meu irmão, você lida com o físico, você tá o tempo todo mostrando teu shape, aí no caso sempre tem uma gracinha, uma conversa fiada, um comentário. Fora isso, a tua cabeça tem que estar tranquila quando você entra em fase de finalização. E você já reparou que os caras falam que, não, porque eu surtei, por conta da preparação, não, porque zero carbo, não, porque... Não, 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 a mulher não tem direito disso, você já reparou? Você não vê um vídeo da mulher falando, não, é porque eu surtei, vou treinar. Ela tem que estar no treino, na dieta dela, no zero carbo dela, e ainda controlar a dieta e o zero carbo dele. É desse jeito ainda. Ainda tem que dar o apoio ainda, né? Exato. Ainda tem que dar o apoio. Tem que ir apoiar ela. É, ó. Caraca, ninguém. Não tem sabote. Isso aí, filho, barro. Dá barro, filho. Hoje em dia, internacional da mulher, a gente tem que defender a mulher. Ah, isso aí. Ela já tá há três anos comigo já, acompanhando os campeonatos aí. Três anos já? É três anos. Uma vida já. Fazer, agora, em abril? Desde lá, né? Desde lá ou aqui em São Paulo? Desde Minas Gerais. Desde Minas Gerais. Sim, um show muito legal. Legal. E a família, tudo em Minas? Tá no Pará. Pará? Ah, vou sim. Família dela no Pará. Parque no Maranhão. Ele na Bahia. Mas se encontraram em Minas. Eu tava no Maranhão quando a gente veio pra conversar. Ah, não. Lá pela internet que vocês começaram a conversar? No Instagram, um ano. Conversando? Aí quando eu vim eu fui pra morar sem nem ter visto ele pessoalmente. Que loucura. É, eu já vi. Aí eu vou falar uma coisa. E aí você vê que são duas pessoas boas. Sabe por quê? Porque às vezes você conhece uma pessoa ali na sua cidade, conversei um ano de namoro, dois anos de namoro, três anos. Vai morar junto não dá certo. Acabou, pô. Aí você vê que eles conversaram, não se conheciam, aí quando se encontraram deu certo. E ainda mais com a questão de internet, de fake, de nego falar que é uma coisa não é. Tipo assim, tu não conhece como é que é o dia a dia da pessoa e vai morar junto, é compatibilidade. Porque eu, Carlão, eu fui conhecendo ela durante um ano assim, porque eu tava vendo, eu via que a realidade dela é quase parecida com a minha. Ela mora dentro do mato, né? Praticamente. Então eu via lá elas trabalhando, plantando milho, roçando. Aí eu falei, porra, essa mulher tem que ser minha mulher de fora. Ele queria que eu viesse pra onde ele com o mês que a gente tava conversando. E eu, tá maluco? Fazer o plano de uma mão dele pra ele. Esse psicopata tá querendo fazer uma coisa comigo lá. Esse cara vai desaparecer, vai me contar todo e... O laço já tava armado, né? Na hora que ela viesse conhecer, passava o laço no pé, amarrava na mesa. E passou três, foi quatro dias de viagem, três dias viajando? Três dias viajando. Viajou quase o Brasil inteiro pra chegar em Minas Gerais, porque não tinha ontem, tinha que passar direto, fazer baldeação de tudo quanto é lugar pra chegar. Aí veio pra São Paulo, foi pra BH e veio de novo. É lógico, cara. É lógico. E eu, no meio de pandemia, várias vezes. E eu, no meio de desgramado em casa. E agora? Ela que tá vindo, eu tô sendo responsável. Só ouvi a mãe dela alguma vez por ligação. E aí, como que for fácil? Eu tô responsável. Mas deu certo. Tá aí agora. Aqui em São Paulo, tu tá o quê? Dois anos em São Paulo? Não, oito meses. Oito meses que você veio morar em São Paulo? Acho que oito meses, né? Já fazia um ano, acho que não. Já fazia um ano? E essa é a primeira volta que tua vida teve, cara? É, 24 de manção. Mano, tipo assim, tu saiu de Minas Gerais, aí tu veio no caminhão pra trazer os equipamentos pra Mansão Maromba. Isso, isso, isso. Tu chegou lá, tu ficou na Mansão Maromba, todo mundo te viu lá, fica aí, mano. Ficou lá de favor. Olha, tá na tua casa, cara. Fecha caiu, mano. Não é pra minha casa. Aqui é a minha casa. Não, eu tô falando assim, onde você reside no momento. Não, não, não. Mas mais pra frente, se Deus quiser, sim. Não, claro que vai. Não, não, não tem a casa pra você. Você tem o que? Oito meses, você já tem o seu cantinho melhorado, né? Então, melhorado. Tipo assim, você não tinha patrocínio. Você tem patrocínio da DAPTOGEN, você tem da Ironberg, você tem da Lifestrong. Isso são uns que vão vir, não tem mais convite, tem a outra, a oxigênio também. Pô, né, esporta com tudo se abrindo, mano. E é bom também que as pessoas se identificaram muito com a sua história, né? Sim, muita gente, cara. Muita gente. É porque, tipo assim, Carlão, nós, eu vou falar uma coisa que quase ninguém fala, né? A nossa raça negra é bem excluída desse meio. Você sabe o que é. Você acha? Sim. Não, você é louco, nós, o Panapal, o bacalhão, o negão. O negro é louco. Deixa eu te falar, a gente tem uma genética boa, tá? Mas quem foi o negro, assim, que se destacou 100% nesse meio hoje? Hoje, né? Tem o E-Doc, sim. Sim, o senhor Rinho sumiu, né? Sumiu. Tá desaparecendo. E o E-Doc, eu tava conversando com ele ontem, o E-Doc, ele é o tipo do cara que ele é recuso. Ele não gosta de muito, ele gosta de ficar no canto dele e fazer o trampo dele calado, entendeu? Ele não gosta de se misturar. Ele faz o dele ali, feijão com arroz, quando é pra subir no pó, ele sobe. Mas é isso, né? É isso, entendeu? É a metodologia dele, já, ele pensa dessa forma. Agora, que nem você falou, é até bom falar disso. A questão de Brasil, quando você pega os Estados Unidos e pega lá fora... Falta representatividade. Exatamente. O E-Doc, aí você tem o Oden, você tem o Flex Willier, você tem o Shaw Loden, o D-C, o D-J, aqui no Brasil. O personal tá ganhando o Alarco de Apolo. Como é que é o nome daquele negão lá da... Negão, desculpa, cortei isso depois. Como é que é o nome daquele afrodescendente lá da Bahia? Dante Miguel... Ah, Miguel Oliveira. Miguel Oliveira. Eu peguei a revista super tempo do Miguel Oliveira, há muitos anos atrás. Eu achei ele um lixo, a revista, aí ele veio pra casa e fiquei vendo a série dele, né? Que ele treinava. Tipo assim, eu vi o Rony Colliman, no VHS, né? E depois eu vi esse Miguel Oliveira, eu não sabia nem que ele era brasileiro, mano. Matador de sonhos, o Miguel. Você era molequinho, aí você sonhava, você via o Miguel e falava, ó, dá a mão. Aí, mas que nem você falou, o Itinho também falou uma parada que é real. Não tem representatividade no Brasil, mano. Você não tem referência de atleta físico. Tipo, é muito bem, é muito pouco a população nossa, da nossa espécie, no esporte. Aí quase ninguém se espelha numa pessoa como a gente. Mas você vê, você vê, o que eu acho interessante, como, eu vou até falar pra não cortar, porque não tem necessidade de cortar aquela parte. Por exemplo, você ficou com medo de falar ave negão. Não sei. O Pantera já tá com restrição de como vai falar. Eu sou filho de negro. Meu pai é da sua cor. Então, assim, lá, em todo lugar quando eu vou, quando eu pergunto assim, qual é a sua raça? Pardo. Sabe? Tem gente que brilha, ah, você não é pardo. Você é pra mim. Eu falo, não, eu sou pardo. No meu RG, eu mandei por falar pardo. Porque, assim, tem que ter orgulho, cara, da onde você vê, quem você é. Então, assim, realmente falta, por exemplo, se a gente for falar dos maiores comunicadores hoje, você tem o Renato Cariani, aí você tem o Coach Rubens, vamos até que você tem o Beto, que tá se alavancando, aí você tem o Gorgonóide, aí você tem até o Victor Lelis, mas que já tá um pouco mais afastado. Então, realmente, falta um pra tá lá no topo e vocês que estão aqui hoje, vocês têm essa chance, cara. Eu tô tentando tentar buscar isso aí, cara, pra representar essa raça, né? Eu vou te falar de coração, eu acompanho esses vídeos, eu vejo, e as pessoas estão carentes disso, da realidade, sabe? Do dia a dia, essa questão de você mostrar a você e sua esposa no mercado, nossa primeira compra, a gente na nossa casa, isso é bom demais, sabe? Porque as pessoas estão carentes de ver a realidade. Uma coisa é você ver um cara com a BMW, acabei de comprar meu Audi, acabei de comprar minha BMW. Outra coisa é você ver o cara, eu comprei meu primeiro 5kg de arroz, tá entendendo? Fiz minha primeira refeição com o Tilapia. Mano, é a realidade de todo mundo. É a realidade de todo mundo, a partir do número 1 até os meus 100, cara. Esse cara crescer, mano. Esse cara que tem que crescer. Agora, o que eu sempre falo, a questão é que a gente não pode se vislumbrar com isso. Porque ele tá no mercado há muito mais tempo que a gente, e ele sabe que é uma oscilação, né, mano? Hoje em dia tu tá aqui, daqui a pouco tu pum. Mas será que tu tá preparado quando der o pum, aquela queda? Cara, meu primeiro me perguntou esses dias, porque assim, quando eu vim pra São Paulo, eu vim na merda, eu vim na lona. Eu saí da Bahia pra vir fazer um curso de mecânico industrial aqui, pra voltar, pra tentar um trampo numa empresa que, sei lá, eu ganhava 900 contos por mês. E aí, fiquei desempregado, vendi meu carro e vim pra São Paulo. Aí, acaba o dinheiro do carro, acaba assim, ó. Quando você tá parado, você tem que se alimentar. Aí, chegou um ponto em que eu precisei de ajuda. Aí, quando foi essa semana, eu fui lá na casa da minha tia e meu primo me perguntou se eu não me orgulhar. Ele falou, porra, você é um cara hoje que o seu salário tá foda. Você não tem nenhum tipo de... não se acha. Eu falei, cara, não. Eu falei, eu sei que Deus me deu tudo que eu tenho. E se eu me achar, se eu me engradecer pra perder, é assim, ó. Então, cara, não dá pra se deslumbrar com as coisas. Porque quantos não estavam lá em cima de espancada? A gente não vai citar nomes aqui pra não... É, você sabe o que é a questão que você falou? Eu vejo assim, que nem um bom falar do nosso esporte. O esporte hoje, ele tá muito bem remunerado. Sim, muito bem. Nos casos. Então, a primeira coisa que o cara faz, o cara nem garante algo assim, ao meu ver, eu falando. O cara nem garante não. A primeira coisa que o cara faz, o cara mete um carrão, o cara mete uma cobertura. E eu fui pensando, como é que o cara vai fazer se o cara não conseguir manter aquilo? Não, se o cara compra, beleza. Sabe por quê? Eu penso assim, quando você tá comprando, você tá investindo. Mas tem cara, igual, por exemplo, eu cheguei aqui em São Caetano, teve caras da Alta que chegou pra mim, não, eu tô morando aqui, alugo um apartamento aqui. E eu pensei, cara, um apartamento aqui é cinco contos. Você deve ter. Olha onde o Pantera tá morando, mas o CT tá lá cheio de apartamento alugando em volta. Aí, às vezes, o Pantera pega. Vamos dizer que o Pantera ganha, vamos pôr, cem. Aí o Pantera vai investir setenta no aluguel. Pra pagar que é o cara que tá morando numa cobertura. De frente pro cem. Cara, eu moro na minha casa na quebrada, entendeu? Mas é sua. É a minha. Então, assim, quando você tá comprando, beleza. Mas o foda é quando você aluga pra pagar de que você tá bem. Mas, às vezes, você não tá bem. Então, vivendo uma realidade que não é sua. Exato. Então, e o esporte é o quê? O físico, um dia, ele vai embora, né, mano? Mas e o que você construiu? O que você deixou de legado? É isso que é bom também que entra a questão da mulher, né, cara? Que o homem, às vezes, ele, a gente é meio, como se fala, alavanter, né? Vai de acordo com a situação, esquece. Pô, queria aquele tênis. Aí o cara vai lá, o dinheiro que ele tem, ele compra aquele tênis. Ou vê um cara, a mulher não, a mulher é muito mais controlada. Ó, isso aí não, a gente pode pensar nisso depois. Prioridade agora são outras. A gente pode fazer isso aqui e vai revendo. Mostra a casa aí pro pessoal? Bora? Ah, eu vou ficar aqui mesmo, tá? Pode ficar à vontade. Pessoal, aqui é a sala, né? O nosso câmera, o câmera da WG trouxe um drone pra chamar a casa toda. Que eu não tô nem pra levantar. Não, sim. Eu podia alugar um apartamento? Podia. Podia. Tá? Mas, porra, eu vou alugar um apartamento, vou pagar o aluguel, vou pagar condomínio. Porra, sete mil reais eu vou estar gastando num apartamento, sabendo que eu tenho que comprar. Viver mal pra morar bem. Pra morar bem. A gente tava até falando sobre isso ontem, um vídeo que teve escrito falando que a gente podia estar num lugar melhor e tal. Aí eu até falei que não adianta nada a gente pular fases e lá na frente, tipo, agora a gente tá na escala, a gente sabe que a gente tem que subir de fase em fase. Tem muito projeto pela frente que a gente tá planejando, querendo fazer. Então, tem que ser degrau por degrau. Não vale a pena atropelar as fases. Eu cheguei a ver um apartamento pra mim recentemente, vi tudo. Eu até falei pro Erikson, eu já ia mudar. E aí eu tava com a ver, eu falei, cara, eu vou querer investir em algo e eu sonho com aquela moto e tal. Então, eu falei, eu continuo na minha casa, só dou uma melhorada nela e realizo um sonho ou eu vou pra um apartamento e dou uma segurada. Aí eu pensei, cara, eu vou mudar pra um apartamento pra ficar bonitinho onde eu moro e tal. E as minhas realizações, eu vou empurrar pra frente. Aí, é uma realidade, morre e tudo que trabalhou tava lá. Ficou aí, pô. É, o dono do apartamento ganhando, lucrando. É isso aí, você não leva nada. É. Deixa eu te falar, eu pergunto o que eu ia te fazer. Você que edita os vídeos, né, do... Eu também. Eu sou grata. Como é que você lida com essa questão dos comentários, dos haters? Cara, no início, me afetava um pouco. Mas agora eu tô aprendendo, tipo, eu relevo algumas coisas, absorvo o que é bom, o que é positivo, o que é construtivo. Agora, o resto, a gente lê e tá lá. Mas você chega a responder? Tem algumas coisas que eu respondo, tipo, agradecendo, outras vezes até mesmo dando uma... Não é todos não, mas eu sempre tô de olho. Eu leio todos. Inter, se você não souber lidar com isso, cara, você pira. Se você for responder cada hit que vai lá, o cara... Parece que o cara quer um fake, só pelo prazer de ir lá e te dar uma cutucada. Exato, ele já me julgaram muito, justamente pela minha aparência, e isso no início fizeram muito. Eu tava até falando com a minha esposa, justamente sobre isso. Pelo fato dele ser atleta e de você não ter um cotidiano de atleta, as pessoas te julgarem. Mas isso, de alguma forma, mexe com você no sentido de você se sentir inferior por conta desses comentários? Hum, tipo, não. Lógico que parece com a autoestima de qualquer mulher. Mas, tipo assim, eu tenho ciência que não é porque eu não sou marombeira, que eu não sou atleta, que eu não posso apoiar ele por causa disso. Sabe o que aconteceu comigo? Não tem meu apoio. Eu, há um tempo atrás, me perguntaram assim, ah, você é casado? Eu falei, sou. Isso era um atleta. Um atleta me perguntou, falei, sou, ah, mas a sua esposa treina? Eu falei assim, vez em quando e tal. Ah, não é atleta não? Eu falei, não. Ah, mas você tem que casar com um atleta, que é pra crescer junto e tal. Cara, eu sou meio ignorante, eu sou meio seco, eu sou direto. Eu cheguei e falei, quando eu era pedreiro, quem queria crescer comigo? Ah, e agora, porque a pessoa estava comigo quando eu chegava em casa com a cara queimada de sol. Tudo sujo de cimento. Tudo sujo de cimento. Aí agora, porque as coisas estão melhorando, alguém quer crescer comigo? Quer crescer comigo ou quer pungar no meu crescimento e eu desprezar quem estava comigo no começo? Então, cara, já recebi uma mensagem. Eu dou mensagem pra ela, tipo, ah, o que você está fazendo com essa mulher, pô? Que eu não devia estar com ele, que eu não era uma mulher pra ele, que eu não sou um atleta, não sou do meio dele. Ah, e você é a mulher pra ele, aquilo que eu falei, você percebe que eles são duas pessoas ótimas? Porque eles não se conheciam, resolveram morar junto do nada e também até hoje, três anos. E a maior questão disso tudo é que se não fosse ela na sua vida, com certeza você não estaria onde você está. Era outro caminho. Não, claro que era outro caminho. Era outro caminho. Você não chegava nem na metade desse que eu estou hoje. Imagina se você vier pra São Paulo solteiro, sozinho. Você acha que você teria o foco e a determinação que você tem? Vontade de construir algo com alguma pessoa? Claro que não, pô. Entendeu? São casos e casos. Mas mostra a casa aí, ô Pantera. O pessoal quer ver a tua casa. Quer ver o seu quarto, sua cama. Eu não entendi só o tamanho desse quarto, né? O tamanho desse quarto pareceu o tamanho de onde nós morávamos, não. É, cara. Não é o tamanho disso. Aí... Poderia jogar aqui e ter uma sala e uma sala, né? Sim, não dá pra fazer. Mas fizeram um quartão desse tamanho. Dá até pra treinar aqui, né? Não dá pra fazer aqui alongamento, flexão, botar uma academia aqui no quarto. Você, ó, jogar o guarda-roupa mais pra lá e jogar aqui uma mesinha com um computador. Você, se não tem, você... Mas lá fica muito ruim, porque se ela estiver dormindo e você com o computador lá vai ficar na cara. Então você joga aqui que é um pouco mais distante. Já pensei nessa ideia, entendeu? É. É pensamento de youtuber. É, filho. É isso. Aqui é a sala. Amanhã eu vou fazer um vídeo. Eu vou buscar um na mesa, se Deus quiser, vai dar certo. E vai ter um vídeo pro meu canal. Vai. Comprou na mesa. Assiste meus vídeos. Não, você assiste. Tá louco, pô. Seu inscrito. Você é louco. Não deixe de se inscrever no canal do Pantera, hein? Lá no canal do Pantera. Lá se inscreve lá. O canal do Pantera. O banheiro também. Não tem visto o meu tamanho. Né? Não, que grande. Gigantesco. Mas é legal. Como engenheiro eu falo que foi mal projetada. Mas que bom que... Que bom que o seu cliente é. Então... Não, é da uma parte... O creme desse cara tá valendo aí. É por isso que eu tô falando. Mal projetada, porque eu já fui um ano. Um ano e meio trabalhando no serviço. Então o banheiro desse tamanho não é. E aí a cozinha... O banheiro é maior que a cozinha é o mesmo tamanho, ó. Você entendeu? Então diminui a sal. Entendeu? É. Então aqui, ó. Você conseguiria encortar isso aqui. E ganhar um pouco de espaço na cozinha. Porque a cozinha aqui, ó. Três móveis que tem aqui dentro. É um óculos pesado. Você não entra nesse banheiro não, coitado. Ou seja, uma geladeira grande. Um armário grande. Se quisesse pôr um armário daqueles de parede, já não consegue. Já não consegue. Eu quero. Mais bonita é esse aqui, ó. Isso aqui é lindo, ó. Isso aqui eu tô ficando longe desse... Desses barrinhos aqui, ó. É, eu vou ficar perto, ó. Pode pegar ele. Vou ficar devendo. Eu não tô comendo agora. Ficar devendo uma pra ele. É isso aqui, ó. Cozinha uma filha, um fogão, um armário, uma geladeira. Isso aqui é o que o atleta tem que ter, né? Não pode faltar isso aqui. Ele já tá no prato ali, né? Já montei aqui minha marmita, né? Como eu vou treinar com o Carlão daqui a pouco, eu já tenho que comer. É carne, sei, Valerio. É carne. Carne, né, cara? É arroz e carne. É, mas só era ovo? Não, pô. Agora é carninha. Tem arroz aí? Né? Vou fazer refeição aqui mesmo. Ô. Ah, tem arroz aqui, cara. Achei que não tinha, não. Esse... Hum. Esse banheiro aqui, se fizer um arroz pesado, eu não posso... Fica aqui, ó. Ah, é? Vai quebrar a minha porta, pô. Isso aí? O arroz pesado não vai ter nada, né? Não passa não, não passa não, pô. Na outra... Você em off? Não, não é de novo, não. Na outra portinha era bem pequena, já não passava, batia a cabeça. Ó, fica de lado aqui, cara. Isso em pré-conta, gente. Agora imagina em off, que ele vai ganhar mais espaço ainda. Nossa, você não passa nas portas. Tem que adaptar e tem que botar um... Isso aí batendo em todas as portas que você passa. Bota um chuveirinho, pô. Para ir para os glúteos que... Isso. Isso. Só isso, galera. Minha casa, hein, né? Nossa senhora. Pode, você tem a refeição contada, né? Não, tem. A minha tá lá na aeronave. Mas tá cheio, só o cheiro já... Pessoal, você viu minha casa aí, né? Simples. Para mim não é. Aqui, para mim, eu tô no luxo. Então, de todos os lugares que nós alugamos, esse aqui é o lugar melhor. Então, é melhor que a minha casa, de verdade. Só que a minha casa é a minha casa, né? Mas, graças a Deus as coisas estão dando certo, né? Em pouco tempo. E creio que vai melhorar bastante ainda. Sonho em ter um lugar próprio para mim, para ela. Se Deus quiser, vai dar certo. Não vai ser aqui em São Caetano. Porque não dá. Ou vai dar certo, cara. Ou vai dar certo, cara. Você tem que falar o seguinte, a sua parte você faz, o restante Deus faz. Então, já deu certo. Tudo que você vai fazer é determinado. Ó, já deu certo. Independente. Já deu, tem que ir determinado, cara. Quando você acorda, Deus te dá o fôlego de vida na parte da manhã, tu levantou da cama. Seu dia já vai ser abençoado, já deu certo. Independente do que vai acontecer durante o dia. Então, ó, tá aqui na tua casa, não é? Não deu certo? A próxima casa que vocês vão ser a própria. Já deu certo. Acabou. E vai embora. Compartilhe, se inscreva, ative o sininho. Deixe seu like, é muito importante para que a gente continue produzindo conteúdo. Hoje vai ter treininho com esse menino lindo. Acute-se. Judiada da Maresia. É isso aí, ó. Tô comendo, ó. Tô comendo. E, ó, e dê as felicitações para a senhora Pantera, tá? Pode dar as felicitações para ela. Uma ótima pessoa, gente do bem. E é isso aí, para de retear ela. Senão eu vou atrás de vocês. É, tem que afastar para cabelo na fora. É isso aí. Valeu, véi. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe, mano. Deus abençoe, mano. Valeu. Mano, ele tá denso, véi. O tamanho disso aí, véi. Olha isso aqui, ó. Cheguei, cheguei. Vai ser que tira. Valeu. Oi, senhora. Tudo bem? Feliz Dia da Mulher para a senhora, tá? Pode. Feliz Dia Internacional da Mulher, tá bom? Vai, tá. Ninguém gosta de você, né? A gente vai aqui para pertinho. Pode ser o que, do mundo? Obrigado. Deus te abençoe. Obrigado. 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 Obrigado.